Pai lhe dá 17 Pai lhe dá 17 Monstrão no beat Pai lhe dá 17 Eu vou sentar pra quem tem peça Pai lhe dá 17 Eu vou sentar pra quem tem peça Pai lhe dá 17 Eu vou sentar pra quem tem peça Vou dar a xerreca Vou dar a xerreca Sabia me desculpa Qual é a sua idade Vou te socar Vou te empurrar com volta Vou te socar Vou te empurrar com vontade Vou te socar Vou te empurrar com vontade Pai lhe dá 17 Eu vou sentar pra quem tem peça Pai lhe dá 17 Vou, vou dar a xerreca Pai lhe dá 17 Eu vou sentar pra quem tem peça Pai lhe dá 17 Vou, vou dar a xerreca Pai lhe dá 17 Eu vou sentar pra quem tem peça Pai lhe dá 17 Novinha me desculpa, qual é a sua idade? Vou te socar, vou te empurrar com vontade Vou te socar, vou te empurrar com vontade Novinha me desculpa, qual é a sua idade? Vou te socar, vou te empurrar com vontade Vou te socar, vou te empurrar com vontade Vou te socar, vou te porrar com vontade Vai lhe dar 17, eu vou sentar pra que nem pensar Vou dar a xereca, vou, vou dar a xereca Vai lhe dar 17, eu vou sentar pra que nem pensar Vou dar a xereca, vou, vou dar a xereca Vai lhe dar 17, eu vou sentar pra que nem pensar Vou dar a xereca, vou, vou dar a xereca Vou dar a xereca, vou, vou dar a xereca Vou dar a xereca, vou, vou dar a xereca